Olá gente, tudo bem com vocês? Bom, pra quem é novo e não me conhece ainda aqui no canal, eu me chamo William Ortiz Eu sou formando em Design de Moda E eu criei o canal para ajudar vocês a ter uma renda extra nessa pandemia E o principal de tudo é aprender a costurar Então se você é novo aqui no canal, se inscreva no botãozinho vermelho abaixo Ative o sininho pra receber todas as notificações do canal Que você será notificado assim que a gente lançar vídeo aqui E não esqueça de comentar o que você está achando do nosso canal E das nossas videoaulas E se você é novo, diga seu feedback sobre o canal também E não esqueça de deixar aquele like Pois isso nos motiva muito a continuar produzindo conteúdo de qualidade aqui pra vocês E bem explicativos Então, pra iniciar nosso vídeo, na aula de hoje A gente vai fazer essa linda eco bag Olha que linda Ela é forrada por dentro, com um forro diferenciado O tecido de fora é estampado, de dentro é liso Ela é toda com essa estampa de girassol E ela é simples e fácil de fazer Qualquer pessoa consegue, em pequenos passos Então vamos lá para a nossa videoaula Bom, para fazer a nossa linda bolsa Vamos utilizar os seguintes materiais Tricoline e estampado Aqui eu vou utilizar um estampado e o outro liso E entretela São esses os materiais que vamos utilizar hoje Então gente, vamos fazer a nossa modelagem agora A nossa modelagem é muito simples E qualquer pessoa pode desenvolve-la Então vamos começar a fazer um retângulo Com 50 centímetros de largura E a nossa altura Ela terá 40 centímetros de altura Então, vou repetir para vocês novamente Serão 50 centímetros de largura E 40 centímetros de altura E agora a gente vai fazer uma aproximação com a câmera Nos cantos aqui Para fazer o acabamento da nossa bolsa O fundo dela Então, esse canto aqui A gente vai fazer um pequeno quadrado Que será de 4 centímetros Como que a gente vai fazer essa marcação? Para ser bem simples para vocês Aqui, ó Dessa parte do fundo Vamos marcar 4 centímetros E fazer um pequeno ponto Assim Agora, deste ponto que tem 4 centímetros Vamos subir 4 centímetros Como a régua possui esquadro Então aqui eu consigo observar que tem 4 E daqui aqui 4 Então vou marcar novamente outro ponto Aí pode notar que ficou esse ponto exatamente aqui no canto Agora a gente vai fazer a união deles, ó É só vocês posicionarem aqui Conferir se deu 4 E posicionar aqui, ó Se fechou 4, pode riscar E vai ficar assim, ó O canto Então a gente vai fazer isso aqui nesse canto E no outro lado também Os cantos, então, estão prontos Ó, como vocês observaram Estão os dois lados prontos Vão ser o fundo da nossa bolsa E agora, para a marcação das alças O que a gente vai fazer? Vamos pegar esses 50 E dividir por 2 Que vai dar 25 A gente vai achar o centro da nossa bolsa Vamos marcar um pequeno ponto Aí sabemos que aqui é metade dos 50 Agora a gente vai vir 10 centímetros pra cá Marcou um ponto E 10 centímetros pra cá Marcou outro ponto Lembrando que a alça Pode botar como eu fiz aqui Pode botar mais pra cá Mas eu gosto de deixar ela mais ou menos Uns 10 centímetros afastado do centro Que vai ficar uma distância bem boa Aí marca aqui que vai ter mais ou menos uns 5 de largura E marca assim, ó Então eu vou marcar um pequeno Risco aqui, ó, no molde Pra marcar que isso é Onde vai ficar posicionado as nossas alças Então, daqui até aqui tem 10 E daqui até aqui tem 10 E daí aqui faz 5 E daí daqui pra cá tu bota as alças Agora nós vamos cortar, então Na hora de cortar esses cantos Vocês podem contornar ele também Assim como eu estou fazendo Ó, cortar eles fora Que a gente não vai utilizá-los Então aqui está cortado o nosso molde Aqui está a parte de cima Onde vai ficar as alças, ó A marcação E aqui está o fundo dele, ó Então, aqui está preparado o forro A gente vai usar isso aqui pra forro E pra cortar a parte da frente Se vocês quiserem fazer algum bolso É só fazer a marcação aqui E cortar em volta Pra poder marcar no molde depois Então agora a gente vai fazer a modelagem das alças Então, gente, a modelagem da nossa alça é simples também Vamos fazer uma alça com 50 centímetros de comprimento Que é a mesma largura da bolsa Ó, 50 Paremos aqui E a largura dela será de 6 centímetros Como a gente vai fazer ela com dobra de tecido Então tem que ter 1 centímetro pra margem de costura Pra ela ficar exatamente com 5 centímetros Então, ó 6 centímetros de largura E agora a gente vai cortar E vamos marcar nossas alças É sempre bom colocar as informações nos moldes Então botar a alça Cortar Duas vezes Eu vou colocar aqui Aí num desses dois cantos Eu vou escrever Dobra Tecido E a gente vai fazer as mesmas marcações na bolsa Escrever o nome da bolsa Botar Bolsa Aí vocês dão o nome pra bolsa de vocês Então você vai escrever bolsa Vou botar Cortar Quatro vezes Ou melhor Vou botar Cortar Duas vezes No tecido estampado E cortar Duas vezes No forro Simples Aí feitas as marcações Agora a gente vai cortar a nossa bolsa Se você gostaria de fazer suas próprias peças Ainda não sabem modelar Dá uma conferida abaixo No kit de moldes Que o Dicas de Costura possui Então agora vamos cortar a nossa bolsa Antes de iniciar o corte Eu vou dar uma dica pra vocês O meu tecido Aqui tá a orelha dele Então ele estica pros lados Então vocês não cortem a bolsa de vocês Com isso virado pra cima Porque aqui se vocês cortarem com a orelha virada pra cima As alças vão ficar aqui Então a hora que botar peso Ele vai esticar pra baixo assim o peso Então o ideal é que as laterais estiquem E o fundo Não estique Fique firme Entendeu? Puxei aqui não vai Então tem que cortar assim Com as orelhas pros lados Vocês vão dobrar assim Com a orelha pra cá Seguindo o sentido do fio Que é assim Ela estica assim Estica pras laterais da nossa bolsa E não pro fundo Agora vamos pegar o nosso molde Vamos posicionar em cima Ó, ele tá enrolando Eu vou fazer ao contrário Ó, vou posicionar o molde Tá, tá aqui em cima Exatamente ali Vou pegar as minhas pedras de mármore Que eu adoro pra cortar Eu acho até melhor que alfinete Posicionei Hoje eu não estou com a minha tesoura Que eu esqueci ela Então vamos dar essa aqui Que tá um pouquinho ruizinha E vamos cortar toda em volta E aqui onde tem a marcação das alças A gente vai fazer piques Pra quem não sabe o que são piques Eu vou cortar primeiro E eu mostro de pertinho pra vocês Deu gente, ó Cortei a nossa bolsa Cortei duas vezes Agora vamos cortar mais duas vezes No forro Que o nosso forro Será feito com este amarelo Aí se você quiser a bolsa Mais estruturadinha Ou mais fofinha Você pode cortar mais duas vezes Na manta acrílica Ou na entretela Que é essa branca aqui, ó Com cola Tem um lado brilhoso Onde possui cola Então vamos cortar logo no forro E depois as alças Pra cortar as alças agora A gente vai fazer ao contrário Que a gente cortou a bolsa Aqui está a auréola do tecido Como vocês podem observar Agora é o tecido A bolsa A gente cortou assim, ó Neste sentido Que é o sentido do fio Que acompanha a auréola E a alça A gente vai cortar diferente A gente não vai cortar ela assim Como a gente cortou a bolsa Ó, note Se a gente botar a alça assim, ó E o tecido vai esticar A gente não quer que a nossa alça estique A hora que ergue a bolsa Por causa do peso Então a gente vai posicionar ela assim De lado Seguindo a auréola Porque daí a hora Que a gente esticar aqui, ó Não vai, ó Ela vai firmar Então vamos cortar assim E aqui a nossa alça A gente vai cortar com dobra de tecido Que a dobra vai ficar aqui Onde eu marquei O escrito antes E agora eu cortei uma E agora eu vou cortar Mais outra alça Ó, e nossa alça ficou assim comprida, ó E não estica, ó E assim ela estica nas laterais também Então, agora a gente vai cortar Mais duas vezes na entretela Então, gente, ó Vou mostrar pra vocês O que eu cortei Como eu expliquei Eu cortei duas vezes A bolsa no forro Que são esses amarelos Que vão ficar pro lado de dentro, ó Tem dois E mais duas vezes No nosso tecido estampado Que será a estampa Que vai predominar Que vai ficar por fora Então eu vou reservar Pra gente iniciar a nossa costura E as alças Eu cortei duas Como eu falei Cortei na dobra do tecido, ó Cortei duas alças Aí vamos dobrar aqui E depois virá-la para fora E cortei mais duas na entretela Pra que que eu coloco? Eu vou colocar a entretela Pra deixar a alça mais durinha E ela ficar mais resistente Também a nossa alça Então, pra quem não sabe Pregar a entretela Hoje eu não vou ensinar Como se prega Mas assim, ó É simples Ela tem esse lado Que é brilhoso Ó a diferença Esse lado possui brilho Ó, contra a luz Ó, o brilho dela E esse lado Ela não possui brilho Note a diferença Então esse lado Que possui brilho Ela tem uma cola Aí vocês vão posicionar O tecido de vocês Pro lado onde tem a cola Vamos ajeitar a entretela Aí vocês vão pegar O ferro de vocês Numa temperatura Que esteja Pra linho ou algodão Na temperatura Um pouquinho mais alta E vão posicionar Partindo do centro Do tecido Vão colocar assim Como eu estou fazendo Ó, vão guardar Alguns minutinhos E tira Vão fazer aqui no centro Guardar alguns minutinhos E tira Fazer aqui Mais uns minutinhos E tira E assim vocês vão fazendo Assim Vocês nunca podem Passar assim Porque senão O tecido já encolhe Aí cada vez Que tu fizer assim A tua alça Vai encolher mais ainda Em peças de costura criativa Não dá tanta diferença Mas em peças de roupas Dá muito problema Então Já ficou a dica aí Agora vamos para a costura Então gente Vamos iniciar a nossa costura Pelas alças Que a gente vai fazer A preparação da bolsa Então a gente vai iniciar Pelas alças Certo? Então vamos lá Vamos dobrar a nossa alça Assim, ó Como vocês podem observar Já está entretelada Vou fazer uma costura Com um pezinho de máquina Bem na borda Da alça Onde tem essa abertura Não esqueça de arrematar No início Lembrando que um pezinho de máquina Equivale a um centímetro E o pezinho de máquina Ele começa aqui, ó E termina no meio da agulha Arrematado Feito isso Agora Passei uma costura toda em volta Ali, ó Agora vamos virar ela Então gente, ó Agora a gente vai fazer um pês-ponto Na nossa alça Para deixar um acabamento melhor Tá vendo aqui, ó Que aqui foi onde a gente passou a costura Tão vendo que tem essa união E outro lado não tem união nenhuma Vamos fazer um pês-ponto exatamente aqui Onde tem essa união de costuras Então vamos unir ele bem assim Vamos posicionar embaixo do pé-calcador E não esqueçam de arrematar E agora a gente vai fazer um pês-ponto com um pezinho de máquina Não se esqueça de sempre estar ajeitando assim, ó O tecido E deixando sempre a costura bem para fora aqui, ó Onde nós unimos a alça Arrematei Aí o pês-ponto, ele fica assim, ó Fiz um pês-ponto largo Que eu acho melhor Acho que fica mais elegante, ó E agora eu vou fazer o mesmo pês-ponto Deste outro lado Onde não possui união de costuras É só para igualar com o outro lado Ó, e ele vai ficar assim, ó Esse pês-ponto mais largo Para quem iniciando É o mais ideal a se fazer Que é mais fácil Ó, e ficou assim o pês-ponto Agora a gente vai fazer o mesmo processo Com a outra alça E as nossas duas alças estão prontas, ó Elas ficam assim Agora vamos iniciar a costura da nossa bolsa Então, gente, o que a gente vai fazer? Vamos posicionar, ó Estampa com estampa As partes do fundo Aqueles quadrados vão ficar aqui no fundo Vão encaixar o molde Vão encaixar as duas partes, ó Assim E a gente vai pegar nosso molde Lembra que a gente fez as marcações aqui das alças? Eu dei alguns piques aqui, ó Para quem não sabe Esses piques são esses cortes aqui em V Que é para determinar onde vai Onde vai união de algum tecido Onde que eles têm que se encontrar Para não ficar diferente Tipo um pique não fechar aqui Outro aqui Ou para eu marcar algo que tu vai pregar Naquele determinado lugar Para isso que serve piques Então vou posicionar o molde aqui em cima Então vai marcar nossas alças E em cima desses piques aqui, ó Eu vou cortar Com... Fazer piques também no tecido, ó Aí ele vai ficar assim Com esses Vzinhos Aí vocês vão fazer Aonde tem essas marcações Isso é muito utilizado na costura De roupas E de costura criativa também Ó E ele fica assim, ó Daí passado para o tecido, ó Dois piques Agora vamos fazer Do outro lado da alça Fiz as marcações O pique não precisa ser tão grande assim, tá? Gente, eu só fiz Para vocês poderem observar E agora a gente vai fazer A aplicação das alças Como tem costura dos dois lados Tanto faz Como tu pregar ela Mas assim, ó Vamos posicionar a alça assim Vamos virar ela assim, ó Ó Vamos segurar as duas assim Vamos deixar um redondo assim, ó Ela não pode ficar assim, ó Tá vendo, ó Que ficou torcido? Olha a diferença Tá torcida E assim está correta, ó Ela tem que ficar assim Então vamos posicionar aqui Assim, ó Ó, pode ver que encaixou Bem certinho nos piques Vamos colocar Embaixo do pé calcador E vamos iniciar a costura Dar um arremate E vamos segurar a alça Aqui em cima Com um pezinho de máquina Ó Aí você vai dar o retrocesso Vai voltar Aí você pode passar Umas três costuras Para firmar bem a alça E feito isso Agora a gente vai vir aqui, ó Segurar ela assim, ó De frente uma para a outra Para ela não ficar torcida E vamos arrastar ela para cá Para o outro lado Onde estavam os piques, ó E vamos fazer o mesmo processo Iniciar a costura E arrematar E ó, gente E ela ficou assim, ó Estão vendo? Ó, a alça não está torcida Ela acompanha o redondo Então agora a gente vai fazer isso Do outro lado Deste outro lado O mesmo processo Então, gente Posicionei a bolsa Com a estampa virada para mim As alças viradas para mim O que eu vou fazer agora? Vou pegar esse meu tecido Que é o liso Pode ajudar que ele tenha Essa leve textura aqui Vou posicionar essa textura Virada para a minha estampa Que vai ficar direito com direito Ó, assim, ó Sempre cuidando Para esses acabamentos do fundo Aqui da barra Ficarem todos para o mesmo lado Certo? Então, ó Uniei os dois aqui, ó Então, aqui na ponta Eu vou colocar um alfinete Para segurar, ó Vocês vão alfinetar eles assim, ó De lado Assim, ó Vou posicionar um no centro E o outro aqui, ó Na outra ponta Apenas três alfinetes E agora A gente vai fazer Uma costura De um pezinho de máquina Em toda essa Borda Então, vamos lá Com um pezinho de máquina Ó, sempre antes Chegar na parte das alças Aqui, ó Tá vendo, ó Aqui repuxou um pouquinho Ele, ó Vocês ajeitem ela Assim, ó Ergam esse tecido Ajeitem E posicione certinho E segure firme Assim a alça Para que do outro lado Não dê problema Aí vocês podem arrematar Em cima da alça Fazer esses leves retrocessos, ó Ou pode passar uma costura reta Direto Ó, não esqueçam de erguer aqui, ó Ajeitar a alça Que ela sempre se movimenta O tecido de baixo Pode dar pregas Agora eu vou retirar os alfinetes E vamos ver como ficou a costura Ó, virei E ela ficou assim, ó Tão vendo? Ó, já está ganhando forma A nossa bolsa E agora a gente vai fazer isso Com a outra parte da bolsa Então, gente O que a gente vai fazer agora, ó Tá os dois lados Feito aquilo, ó Então agora a parte mais importante Da nossa costura Vamos abrir ela assim, ó Vamos pegar a outra parte Aqui, ó E vamos abrir também E vamos posicionar Vamos casar elas, ó Unir Estampa azul com estampa azul Estampa amarela com estampa amarela Certo? Agora a gente vai pegar aqui, ó Nessa união das costuras E vamos abrir ela aqui, ó Um pouco, ó Tão vendo? Ó, abri Vai ficar aberto Vai ficar com o acabamento assim Lisinho, ó Porque se eu deixar dobrado assim, ó Ela vai ficar com um dos tecidos Vai ficar um pouquinho mais alto Que o outro E quando está aberto assim Vai ficar ele lisinho Sem diferença alguma Então o que a gente vai fazer? Ó, vamos deixar os dois abertos Assim, ó E vamos fazer a união Desses dois tecidos aqui, ó Assim, ó Tem que ficar as costuras casadinhas Estão vendo, ó Sempre quando tiver casamentos De costura assim Sempre manter eles todos Alinhados uns com os outros Pois isso é acabamento Isso conta muito na hora De vender seu produto Então Vamos deixar bem alfinetadinho Ó, ficou Aí se vocês quiserem Pode alfinetar aqui E aqui Então vamos lá E a gente vai passar uma costura De um pezinho de máquina Para fechar toda essa lateral da bolsa Então vamos fazer um pezinho de máquina Para fechar a lateral da bolsa Sempre conferindo Se você não alfinetar Se os dois tecidos Estão casadinhos, ó Ó, aqui na união dela Sempre dê uns arremates Para fixar bem E seguramos E sempre vamos segurar De ponta a ponta Para fazer bem a distribuição Aí deixa que a máquina puxa o tecido Você não precisa puxar nada Só ir ajeitando E agora a gente vai fazer o mesmo processo Na outra lateral Vamos abrir aqui, ó As costuras assim, ó Deste lado Vamos abrir do outro lado também E vamos casar aqui, ó Costura com costura, ó Tem que ficar casadinhos E vamos colocar um alfinete Agora eu vou retirar o alfinete Aí se você quiser conferir Ver se os casamentos Ficou bonito Antes de fechar o fundo, ó Ó, o casamento, ó Ainda ficou um pouquinho descasado Mas não tem problema Mas ele tem que ficar assim, ó Casadinho Vamos ver o do outro lado Ó, ele tem que ficar assim, ó Perfeito, ó As costuras formando um X E todas elas casando, ó Isso é um acabamento perfeito E que valoriza muito o seu produto Agora a gente vai fechar Todo o forro Toda a parte azul Aqui a bolsa, ó Azul Vamos fechar todo o fundo Da bolsa, ó Menos esses quadrados Esses quadrados A gente não fecha ainda Ó, segure de ponta a ponta Ó, está fechado E agora a gente vai fechar o outro fundo Aqui, ó Estão vendo? Só que esse fundo A gente vai fazer um pouco diferente Vamos iniciar a costura Normalmente com um pezinho de máquina E no centro dela Vamos deixar quatro dedos E vamos parar a costura aqui, ó Bem arrematado E agora Aqui está o arremate Ó, vamos botar quatro dedos E iniciar a outra costura aqui, ó E deixar essa abertura Que a gente vai precisar Para virar a bolsa depois Um detalhe muito importante Que eu não falei para vocês Aqui, ó Aqui está o fundo da bolsa E aqui está a lateral Então A mesma largura Que tu iniciar aqui, ó Fez um pezinho de máquina aqui Tem que ser um pezinho de máquina Na lateral aqui Por que que tem que ser os dois iguais? Porque a hora que tu virar ele assim, ó Para casar as costuras As duas tem que se casar E ficar do mesmo tamanho Então Vamos ficar atento nisso E agora A gente vai fechar esse canto Ó, vou mostrar para vocês, ó Ele está aberto assim, ó Normal Vamos segurar nas partes Onde não tem costura E vamos abrir assim, ó E vai estar fazendo O casamento deles, ó E agora A gente vai passar uma costura Com um pezinho de máquina Nesse acabamento E nos outros três Ó, vamos pegar o outro agora, ó Abrir assim, ó Como eu fiz antes Casar costura com costura Costura fundo Com costura lateral E o azul a mesma coisa, ó Vamos abrir, ó Casar as costuras Feita a costura Nos quatro cantos Agora a gente vai Lembra aquela abertura Que a gente deixou aqui Dos quatro dedos No fundo do forro A gente vai fazer Vai virar a bolsa, ó Por essa pequena abertura E é exatamente Desse tamanho mesmo Que a gente deixa ela Ó, virei a bolsa E agora eu vou botar Esse amarelo Para dentro Posicionar assim Para dentro Os biquinhos aqui Vocês ajeitem, ó Os quadradinhos Ó, ele vai ficar assim, ó Quadradinho Olha que bonitinho Ó, as costuras Casadinhas ali, ó Isso é um acabamento Perfeito Ó, o outro lado Também tá casadas Formando um X Então, gente Agora a gente vai fazer O pês-ponto Com o pezinho de máquina Aqui em cima Para segurar o forro Ó, vou posicionar O azul para cima Ó, vou segurar Bem assim, ó Vou deixar essa costura Bem exatamente na borda Ela não pode ficar assim, ó Tipo, tu não pode Costurar com ela assim, ó Tá vendo que entrou Para dentro, ó Senão vai dar diferença Ela tem que ficar Bem na borda Assim, ó Toda ela E agora vamos Vamos posicionar Aqui embaixo do pé E fazer um centímetro De costura Em toda a borda Da nossa bolsa Que seria um pês-ponto Para segurar o forro E aqui a gente vai Pegando, ó Toda ela E vai ajeitando Se você quiser Pode alfinetar Toda essa parte Para que não fique soltando Ó, tem que ficar Lisinha assim, ó Que eu consiga Visualizar até o amarelo Aqui, ó Mas não tanto, ó Mais ou menos Aqui no final Deixar as costuras As duas Bem casadinhas Uma em cima da outra Que isso também conta muito Para acabamento Ó, elas tem que ficar assim, ó Sempre as costuras Uma casada com a outra Ó, e o pês-ponto foi feito Aí ele ficou assim A nossa bolsa, ó Olha como o pês-ponto Muda uma peça Olha que lindo Que ficou a nossa bolsa E agora E agora Para finalizá-la O que a gente vai fazer Vamos fechar a abertura Do forro Aqui dentro Aí se você tem Alguma etiqueta Da sua marca E gostaria de deixar Para fora da bolsa Ou tu bota Para dentro A etiqueta de composição Tu pode estar Prendendo a etiqueta Aqui dentro Aqui nessa abertura Aí que eu gosto De fazer Quando é aberturinha Assim Para ficar mais fácil Eu boto no ponto Zig-zag Que daí eu vou lá E é muito mais fácil De prender Para quem não tem Experiência em costurar Fazer um pês-ponto Bem fino Ó, e prende Muito melhor Ó, fiz o ponto Zig-zag Ele fica assim Deixa eu mostrar Para vocês Olha que bonito Que ele fica, ó Necessariamente Tu não precisa fazer Bem na borda Aquele outro ponto É muito reto E fica esteticamente Melhor, eu acho Deu E a bolsa Está pronta, gente Então era isso A nossa bolsa Olha que linda Que ela ficou Aí você pode Acrescentar bolsa Por fora dela Fazer com outro material Um couro Alguma coisa assim E ela vai ficar linda Igual Então, gente Para fazer essa linda Bolsa A gente vai gastar Dois metros De tecido Para produzir Três bolsas dessas Pois um metro Dá para fazer Uma bolsa e meia Então sobraria Meia bolsa Então se você Quer fazer Três bolsas dessa Para aproveitar mais O tecido Você teria que comprar Dois metros Que daria para fazer Exatamente Três bolsas dessa Aí dependendo Da região O tricoline Está custando R$25 Esse eu paguei R$16,90 Então como a Entretela Vai fechar Em cerca De R$11,90 Para produzir Cada uma bolsa Dessa Mas se você Comprar Dois metros De tricoline Digamos que saia R$25 Cada um R$50 Dividido por 3 Vai dar R$16,50 Mais ou menos Então cada bolsa Dessa custaria Para produzir R$16,90 Dependendo do valor Do tricoline Que você encontra Como eu falei A entretela Vai custar Centavos Então já está Incluído Nesse R$16,90 Aí tem o preço Da luz Das suas horas De trabalho Que daí teria Que calcular Em uma média De uns R$40 A R$50 Para vender Cada bolsa Dessa Às vezes pode Ficar um pouquinho Salgadinho Para vender Mas lembrando Que é uma bolsa Artesanal Vai durar Para o resto Da vida Da pessoa E ela vai usar Sempre E é feito Com muita amor E carinho Então a gente Tem que valorizar Nosso trabalho Então acho Que a dica Dos materiais De gerar isso Qualquer dúvida É só deixar Nos comentários Que eu respondo Assim que eu puder Eu respondo A todos E o vídeo de hoje Ele vai encerrando Por aqui E se você não é inscrito No nosso canal Se inscreva E se você gostaria De ter dicas Todos os dias Nos segue Lá no nosso Instagram Arroba Menino Costureiro E comente O que você achou Desta aula Então Até a próxima Videoaula Tchau, tchau 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 Tchau